Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é dia de gravar um vídeo de gelatina. Já fiz um vídeo de outra gelatina com chia e agora eu vou fazer uma gelatina, na verdade fala balafine, tem vários nomes, mas eu falo gelatina durinha, que você pode fazer em forminhas de silicone ou aquelas forminhas durinhas mesmo. Então eu vou usar essas duas forminhas aqui de silicone, tem essa aqui do russinho e tem essa aqui do sapinho. Então eu vou fazer uma gelatina, a balafine e vou colocar aqui dentro. Então eu vou usar uma gelatina de tute-tute, que é essa gelatina de caixinha normal e vou usar uma gelatina sem sabor. Essa daqui. Na verdade você acha que no mercado japonês também tem gelatina sem sabor. Uma vez que eu fiz eu comprei no mercado japonês, mas eu não lembro o nome que é agora, mas tem. Se você não acha no mercado brasileiro, tem no mercado japonês. Então eu vou fazer, vou colocar aqui, vou baixar o celular de novo e vou mostrar pra vocês. E vou colocar aqui nesse botinho aqui, que ele já tem um medidor. Então aqui você vai colocar um tabletinho desse aqui de gelatina de sabor de sua preferência. E agora você vai colocar um envelopinho desse aqui de gelatina sem sabor. E agora você vai colocar 100ml de água. E aí vai fazer a misturinha. E aí você vai fazer a misturinha aqui até dissolver as bolinhas que tem na gelatina. que na verdade é o açúcar que tem na gelatina. Aí mexeu, 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 mexeu. Na verdade essa quantidade aqui a gente nem vai precisar colocar nas duas bolinhas. Aí mexeu, mexeu, mexeu. Depois que você mexeu bem aqui, fez bem a misturinha, ela começa meio que a dar uma engrossadinha. Vai dando uma engrossadinha assim. Aí você coloca pra descansar 10 minutos. Deixa descansando 10 minutos. Ó, já desmanchou bastante as pedinhas, as bolinhas. Aí agora eu vou colocar pra descansar 10 minutinhos. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês, pessoal. Oi pessoal, voltei. Então, aqui está a gelatina depois de 10 minutos. Tá durinha, ó. Olha como que fica. Depois de 10 minutos descansando. Daquele processo que eu fiz lá, coloquei 100ml de água. E ela fica descansando. Aí agora você pode colocar, como eu estou sem microondas, eu vou usar na panela. Na verdade tem três formas de usar. Você pode colocar, tipo, igual até esse potinho aqui, você coloca dentro da panela com banho-maria. Que é a água. E você, a água está fervendo, você põe a vasilha lá e vai mexendo até a gelatina ficar toda líquida. Você pode também colocar essa gelatina aqui direto na panela, que é o que eu vou fazer. E você deixa por um minuto. A gelatina começa a derreter, aí você já tira do fogo. Coloca no fogo bem baixinho e vai mexendo ela até ela começar a derreter. Aqui direto na panela e direto no fogo. Aí no banho-maria você vai, não corre o perigo de queimar ou de secar, porque está com água na panela e você está com a gelatina dentro do potinho e vai mexendo aqui. E aí você vai deixando até a gelatina ficar líquida. E no micro-ondas você pode colocar de 10, depende do seu micro-ondas, de 10 a 15 minutos. Pra até ela derreter tudo. Você vai colocando e vai olhando. Então agora eu vou colocar aqui no fogo. Vou virar pra cá. Dá pra ver? Vou colocar aqui no fogo. Pronto. Pela primeira vez que ela vai começar a derreter. Essa gelatina que eu estou usando aqui, ela é de tutti-frutti. Ela fica uma cor bem linda. Ó, ela já está abaixando o fogo porque ela já está derretendo. Ela já está ficando líquida. Isso dá pra você ver, ó. Gente, essa cor é maravilhosa. Parece aqueles... É... Chiclete Plock que tinha... Não sei se não tem até no Brasil. Eu amava. A cor é parecida. Então aqui, ó. Ela está ficando toda líquida, ó. Não está mais aquela... Aquela pedrinha que ela estava. A verdade é que a gente já passou de um minuto, né? Está vendo? Está ficando bem líquida, é? Tá dissolvendo tudo, aquela um pouquinho de açúcar que ficou ainda no vinho, pra colocar um sobraduco, ele vai dissolvendo agora, porque ele é alto, esse pouco aqui é baixo, aí eu repri mais, pra ver que vai rápido. Nossa, eu amei, pessoal, essa conta Achei muito, 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 muito lindo Pronto, agora já tá tudo dissolvido Não tem mais nenhum granuladinho, tá bem, bem, bem Aí agora, vou colocar de volta aqui desse recipiente que estava antes Toda líquida, ó Aí aqui eu vou colocar aqui, de volta Coloquei aqui, ó, tá vendo? Ela tá líquida Não tá mais dormindo, ó Aí agora, eu vou colocar dentro da forminha Ah, eu esqueci de não comer, pessoal Eu tinha que ter colocado, tipo, dentro da forminha Eu vou colocar dentro da forminha Vou colocar dentro da forminha Quando eu fiz outra vez, eu derreti no microondas Eu achei melhor Que não ficou com essa forminha, assim Sabe, pessoal? Ela ficou muito, tipo, bem Já parei, assim, da cor mesmo Pessoal, né? Aqui deu a conta certinho Olha Deu a conta certinho Agora eu vou colocar dentro do freeze Do... do freeze, né? Da parte do congelador Por 15 minutos E aí eu vou voltar E mostrar pra vocês Como que ficou A bala fit A gelatina durinha Já volto, pessoal Olá, pessoal Voltei Aqui está A bala fit Depois de 15 minutos No freeze No congelador Então vamos ver agora A mágica Você pode virar Pode virar Que não Está durinho Então vamos lá Vamos tirar Olha que fofura Ó Fica durinho, ó Parece uma... Uma massinha Ai, que bonitinho, pessoal Eu amo essas coisas Olha que fofura Ai, que fofura As criançadas que foram assistir esse vídeo Faz Pede ajuda pra mamãe Que vai ficar uma delícia Então vamos tirar o restante Vou colocar aqui dentro do vidro E vamos tirar Vamos tirar todos Vamos tirar todos O legal dessas... De silicone Que é bem facinho De... De tirar, né? Você empurra o dedinho Aqui, ó Até as crianças Conseguem tirar Empurra o dedinho, ó Ela fica com aquela esponinha Mas vem aqui Fica assim Aí você põe na geladeira Aí você põe na geladeira Em vez de você comer um doce Um chocolate Você vem e come esse aqui Antes eu fazia bastante isso aqui Fazia em várias forminhas Acho que ficou legal Acho que ficou uma decoração Ficou show, pessoal Ficou muito, muito legal Ficou muito, muito legal Aí essas forminhas aqui no Japão Tem as lojas que eu já falei Que é como se possui em 99 do Brasil É... Tem da... Tem da... Isso tem... Hakuinha aqui Que tem, né? Que tem as... Assim... Não sei se tem de bichinho Mas tem aquelas que é pra fazer chocolate E aí dá pra fazer também Dá pra fazer também Naquelas de... Que faz gelo Mas... Olha que bonito que fica no piso Que faz gelo Mas às vezes é um pouco difícil de tirar Porque a forma é durinha, né? Pessoal Olha que legal Então é isso, pessoal A dica de hoje A gelatina Bala Fit Para você fazer com... As mamães fazer Os papais fazer Com as suas crianças É muito legal Eu vou comer muito Pessoal Pra mim isso aqui já é doce Doce, doce Eu amo qualquer açúcar Não toquei nada Mas eu já acho doce Então É isso Se inscreva no meu canal Dá seu like Seu like Compartilha com os amigos E vou ficar por aqui com o meu Beijo Para vocês Bye, bye Bye, bye Bye, bye